O dia que essa máscara dá um trabalho, ela agarra no óculos, na orelha e dificulta a vida da gente, mas devagarinho as coisas estão andando, né irmãos? Nós já temos aí a aprovação do governo da não mais utilização da aferição da temperatura, né? O nosso conselho até elaborou uma notinha aí para o próximo domingo, já informando a igreja sobre essas ações. A gente vai tentando acompanhar, exceto aquelas medidas ainda da utilização da máscara, da utilização do álcool em gel, distanciamento, essas coisas todas que você já sabe. E aí a gente segue, na medida do possível, cumprindo com o que tem que se cumprir. Mas, breve, breve, se Deus permitir, a gente já vai poder também, daqui a pouquinho, já poder também se ver livre da utilização de algumas outras coisas. Se bem que algumas, acho que vão chegar para ficar, né? Higienização, acho que é uma coisa que deveria pegar na sociedade, né? A gente tem mais cuidado com essas coisas. Pois é, hoje a gente vai expor aí a segunda parte da exposição da carta de Paula Filemon. Já fizemos a primeira, falando a semana passada, né? Filemon, um cristão de valor. Um cristão de valor. Nos concentramos, embora tenhamos lido a carta inteira, porque é pequenininha, nos concentramos no verso 1 até o verso 7. Hoje nós vamos nos concentrar no verso 8 até o verso de número 16. De número 16. Pensa comigo aqui, olha para mim aqui, antes da gente ler o texto. Imagina você, o mensageiro do apóstolo Paulo, chega na casa do irmão Filemon. Uma carta para ser entregue. Este homem precioso, este homem crente. O mensageiro bate palmas para que Filemon saia de dentro de casa, já à tardezinha, depois de um dia de atividades e exercer a sua administração, de cuidar dos seus negócios. Ele volta para casa, está descansando. E à tardezinha, quase ao anoitecer, o mensageiro bate palmas, chama Filemon, irmão Filemon, irmão Filemon. Filemon, e ele sai, eu tenho aqui uma carta do apóstolo Paulo, nosso irmão, aquele que pregou para você, e ele manda uma carta endereçada ao senhor. De repente, Filemon sai e olha, e tem uma pessoa ao lado do correspondente, do mensageiro, que lhe é familiar, que ele conhece. E durante algum tempo, essa pessoa que está ali ao lado do mensageiro virou as costas para ele, foi leviando com ele, foi desobediente a ele, devendo obrigações a ele dentro daquele contexto cultural. Mas ele foi desobediente, e mais do que desobediente, foi desonesto. Botou a mão no que não devia, e se apropriou de recursos que não deveria se apropriar, e foi embora. E naquele contexto, ele poderia ser severamente penalizado. E Filemon não diz nada, não faz nenhuma argumentação. E, de repente, ele se apropria da carta e começa a ler a carta. E essa carta, ela é de uma docilidade. Paulo vai fazendo elogios, se dirige a ele no primeiro momento, se dirige à sua esposa, ao seu filho, que, por sua vez, é pastor da igreja. Também tem uma palavra endereçada à igreja, que congrega na casa de Filemon. E ele passa a destacar as virtudes de Filemon, desse homem valoroso, desse crente diferenciado na cidade de Colossos. E ele vai lendo, e depois, em um determinado momento, ele se dá conta de que a carta também tem um pedido, tem um apelo. E, aliás, o propósito da carta é fazer esse apelo. A Filemon, de modo particular, de modo em que ele será persuadido pelo velho apóstolo, pelo prisioneiro de Cristo, pelo pregador do Evangelho, e diz respeito a exercer misericórdia, diz respeito a exercer perdão, diz respeito a conceder graça àquele que fora desobediente e que fora desonesto, que furtou seus objetos. Mas, de repente, os olhos se voltam para Onésimo, e ele está profundamente envergonhado, cabisbaixo, quase que escondendo a cabeça com seus olhos baixos, ouvindo a leitura dessa carta, pensando nas coisas que ele fez, e estando ali agora diante daquele que poderia penalizá-lo, se quisesse. Então, ele tem as suas esperanças no pedido do velho apóstolo, de que o coração de Filemon, que é um coração de Cristo, que é um coração que cada vez mais se parece com Cristo, possa, naquele momento, concedê-lo o perdão e recebê-lo e restaurar novamente os laços relacionais. O que eu estou contando para vocês não está na Escritura, você já leu a carta, mas é para a gente pensar que é bem possível que alguma coisa dessa natureza tenha acontecido. O apelo pela restauração é o tema da nossa mensagem nessa noite. Com o texto aberto, o versículo 8 diz assim, Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, se quero, te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servie nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que, por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor Jesus. O apelo pela restauração. Irmãos, e minhas irmãs, prestem atenção, convenhamos, pedir perdão não é fácil, mas também perdoar é difícil. É difícil. A gente sabe que é uma verdade bíblica, que não é opcional, mas pedir perdão não é fácil, e também perdoar é difícil. Eu já estive nas duas pontas, eu já estive nas duas pontas. Eu já fui o ofensor. Algumas vezes na minha vida eu já fui o ofensor. Outras vezes eu fui o ofendido. Algumas vezes eu fui o agente que abriu a ferida no coração dos outros, que machuquei os outros. Mas algumas vezes também pessoas já abriram ferida no meu coração e me machucaram muito. E a sua história? Qual é a sua história? Você também já esteve nas duas extremidades? Já ofendeu pessoas? Já machucou pessoas? Na outra extremidade você já foi machucado por pessoas? Ofendido por pessoas? E talvez as cicatrizes ainda permanecem na sua alma, embora curado? Já esteve nas duas extremidades? Você precisa perdoar alguém hoje? Ou, do outro lado, você precisa pedir perdão a alguém hoje? Alguém que você ofendeu? Alguém que você destratou? Alguém com o qual você não exerceu misericórdia? Você foi impiedoso? Você não revelou Jesus na sua ação? Não demonstrou a graça que você recebeu de Jesus? Em qual das extremidades você se encontra hoje? E se você tivesse que pedir perdão, ou se você tiver que pedir perdão, você tem ânimo para chegar a essa pessoa e não adiar mais? E procurar essa pessoa para reparar as coisas? Para que esses relacionamentos sejam restaurados, restabelecidos novamente? Mas e se você foi ofendido e a pessoa te procurar hoje, você tem disposição para liberar o perdão, para liberar essa pessoa, para não aprisionar mais essa pessoa e mostrar que, de fato, você recebeu o grande amor de Cristo e esse amor de Cristo com o qual você foi perdoado te habilitou a perdoar os outros? C.S. Lewis disse que é fácil falar de perdão até ter alguém para perdoar. É fácil falar de perdão até ter alguém para perdoar. E eu penso que a dificuldade, a partir dessa premissa desse pensador, ela se encontra em dois aspectos. O primeiro é o seguinte, se eu tenho que pedir perdão, é difícil porque eu tenho que reconhecer, admitir e humilhar. E há entre nós e há em nós, no nosso coração, um orgulho, algo em que não quer nos deixar, se quer dar e reconhecer que fomos, de fato, o agente ofensor e que precisamos pedir perdão. Ah, meus irmãos, esse negócio de se humilhar não é um negócio que o nosso coração tem afeição, mas é necessário. Na outra ponta, a pessoa que tem em suas mãos a competência para perdoar, está na esfera das suas mãos o poder para perdoar, é difícil também porque, via de regra, quase sempre, essa pessoa quer fazer com que a lei seja cumprida. Ela quer fazer valer a lei. Ofendeu, agora tem que ser punido. Ofendeu, agora você tem que experimentar. Ofendeu, agora você tem que arcar com as consequências da lei. E a lei vai te punir. Então, esse negócio não é realmente, não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É necessário. O bonito nisso tudo, nesse texto, voltando para o texto, é que Paulo, nos parece, e os estudiosos concordam com isso, quanto a Onésimo, não há dúvida de que Paulo é quem pregou para ele. De que Paulo é quem foi, foi a pessoa quem o levou a Cristo. Paulo diz, no versículo de número 10, que gerou ele entre algemas. muito provavelmente, durante o tempo da prisão de Paulo domiciliar em Roma. Mas os estudiosos vão dizer que Paulo também, que Filemón também foi alcançado pelo ministério de Paulo quando Paulo exerceu seu ministério e plantou a igreja de Éfeso. Durante o longo tempo que Paulo ficou, então o evangelho chegou para Filemón e ele foi alcançado, embora sendo ele residente e morador da cidade de Colossos. Então, pai, então Paulo é o pai na fé tanto de um quanto do outro, conhece tanto a um quanto o outro. Sabe da evolução do crescimento de Filemón e tem acompanhado agora, historicamente, de perto, o crescimento também de Onésimo, o escravo fujão, o escravo desonesto, que recebeu o evangelho e que agora é um homem transformado e que Paulo constata as evidências da fé e do florescimento do evangelho no coração de Onésimo. Paulo conhece os dois e agora Paulo se coloca como um pacificador, um intercessor, um mediador entre esses dois homens que têm posições sociais diferentes. Um é senhor, um é rico e o outro é um escravo. Mas que o evangelho unifica esses dois personagens e Paulo, então, se valendo disso e do conhecimento que tem sobre o que o evangelho quer e como que é ser membro do mesmo corpo em Cristo, ele, então, apela para Filemón. Apela para Filemón. E o pedido de Paulo trata dessa mudança radical. É uma mudança radical de comportamento, de franquear o coração, de abrir o coração para dar espaço para que o outro que foi, que rompeu com você em algum momento, tenha novamente a oportunidade de conviver com você de uma maneira extraordinária, tal qual ainda não tinha sido vivenciada. Porque antes a relação era de senhor e escravo. E o que Paulo está oferecendo agora, está apresentando, é que essa relação será mudada. Precisa ser mudada. ganha um novo aspecto. Isso é extraordinário. E o ofendido, para levar isso a bom termo, tem que baixar a guarda. Tem que baixar a guarda. Tem que se render, Carol. Não dá para ficar do mesmo jeito diante daquilo que o Evangelho fez e diante dessa palavra agora do velho pregador do Evangelho, que é pai tanto de um quanto do outro e se dirige a eles. Agora, receber essa carta dentro desse contexto histórico, tem dois problemas, duas situações que são problemáticas. Quais sejam? O primeiro problema é o seguinte, receber um escravo fujão desonesto que furtou os bens do seu senhor e recebê-lo sem puni-lo naquela sociedade seria como que um escândalo para a sociedade porque a sociedade estava evada de escravos. Os senhores tinham muitos escravos e essa notícia certamente iria correr. Olha, Filemon não tem aquele escravo que fugiu e que além de fugir roubou? Ele voltou e Filemon está dando guarita para ele e agora numa condição ainda de irmão, de afetividade fraterna ou fraternal. Para a sociedade era um negócio gritante. Para o outro lado, qual é o outro problema? A igreja também haveria de olhar para a atitude. Filemon é um homem que recebe a igreja na sua casa. A igreja haveria de olhar também para a atitude dele como que demonstrando a nobreza do que o evangelho faz. Seria capaz, o evangelho seria capaz de alterar as nossas disposições egoístas e orgulhosas a fim de que não demos mais ouvidos para o que a sociedade vai dizer, vai nos censurar e o que importa é o que o evangelho diz. Então, Filemon está nessa encruzilhada. Se eu não puno o escravo, o que a sociedade vai pensar? Mas se eu não acolho o escravo em nome do que eu sei do evangelho e do perdão que Cristo me deu e esse perdão é o referencial para que eu possa perdoar o outro, então o que eu faço? Irmãos, o que você faz? Irmãos, o que vocês fazem? Se a sociedade pode trazer um juízo de valor sobre uma determinada conduta sua e você está no meio do caminho, no meio da encruzilhada e sendo que o evangelho diz que você tem uma outra postura, com o que você fica? Você fica com o que a sociedade diz? Pensa? Ou com aquilo que o evangelho diz que tem que ser feito? O evangelho tem que nortear a nossa vida, é o evangelho. Os atos foram ofensivos, desobediência, desonestidade, o relacionamento foi severamente prejudicado e não sem razão, tem razão para isso. e como mudar esse quadro? Como mudar esse quadro de relacionamentos partidos e adoecidos? Daí entra o apelo pela restauração, o apelo do apóstolo Paulo pela restauração. E aqui algumas lições práticas e pastorais vamos retirar daqui. O apelo pela restauração ele sugere quatro coisas. Ele sugere que a barreira do passado tem que ser vencida. Você vai notar nos versículos 8, versículo 9 que na fundamentação desse apelo, Paulo fundamenta isso em cima do relacionamento, em cima das virtudes, em quem ele é em Cristo. E ele fundamenta isso também com uma linguagem. A linguagem para convencer, para alcançar a mente e o coração de Filemon é a linguagem do amor. Não é a linguagem da ordem. Não é a linguagem da lei. Não é a linguagem da imposição. É a linguagem do amor. Paulo vai dizer sim que ele poderia ordenar a Filemon que recebesse a Onésimo, mas ele vai dizer olha, eu prefiro todavia solicitar em amor. A linguagem do amor é mais forte do que a linguagem da lei. Porque a linguagem da lei pode até fazer você fazer alguma coisa, mas o seu coração na verdade está dizendo não. Porque a lei não transforma, não é capaz de fazer com que o seu coração se deleite nas atitudes e nas ações. Então, Paulo quer a partir disso que essa ação aconteça com liberalidade de boa vontade que a bondade se manifeste a partir da compreensão do amor. Eu poderia te ordenar, Filemon, mas eu escolhi não fazê-lo. Eu decidi fazer por meio de uma solicitação da linguagem do amor. Eu lia um livro sobre as conquistas que foram efetuadas pelo pastor Batista Martin Luther King em que o autor dizia o seguinte que as leis e as lutas de Martin Luther King em favor de leis que pudesse nivelar a população americana negros e brancos tendo os mesmos direitos podendo ir e vir na hora que quiser no lugar que quiser e etc e tal para banir a segregação racial foi uma conquista dizia o escritor mas ele disse porém a lei não é capaz de mudar o coração e de arrancar o preconceito mas o amor é a lei assegura direitos e a lei impõe os deveres mas aqui Paulo diz olha eu resolvi solicitar pelo amor então tem a linguagem e aí esse apelo ele sugere algumas coisas falando dessa fundamentação vamos ver essas lições práticas em que o apelo pela restauração o que ele sugere a primeira coisa ele sugere sobre supere a barreira do passado olha o versículo de número 11 supere a barreira do passado ele antes te foi inútil atualmente porém é útil a ti e a mim restauração reconciliação perdão é preciso que a pessoa tenha essa compreensão e supere a barreira do passado do ocorrido das coisas que foram feitas de como que elas foram processadas de como que elas foram instrumentos para ofender para criar animosidade criar o espírito de vingança pra zedar o coração pra fazer com que o espírito da retaliação ficasse ali armado esperando a oportunidade para se vingar para fazer aquilo que a lei nos dá o direito de fazer só que agora paulo vem e diz olha passe uma borracha no passado considere filemon a oportunidade agora do presente para recomeçar para começar de novo uma relação com aquele que em algum momento foi inútil e é um trocadilho que paulo está fazendo porque o nome onésimo é útil e aqui paulo fala olha naquele histórico naquele momento que ele decidiu romper com você que ele decidiu desobedecer que ele decidiu praticar desonestidades se apropriando de coisas que não eram dele o nome dele tornou-se uma contradição porque ele não teve utilidade nenhuma pelo contrário ele se tornou um homem inútil mas agora filemon é hora de apagar isso supere a barreira do passado agora ele é útil e ao dizer que agora ele é útil antes foi inútil agora é útil paulo repousa sua confiança nisso naquilo que o evangelho faz a confiança de paulo na observação de como que este homem acolheu o evangelho das mudanças que foram efetuadas na mente no coração e no comportamento dá a paulo essa confiança porque paulo sabe o que o evangelho fez no coração dele por isso ele diz agora ele é útil a ti e a mim meus irmãos minhas irmãs se nós queremos restabelecer os relacionamentos que ficaram que ficaram prejudicados com familiares com colegas de trabalho com colegas da faculdade da escola com familiares e com vizinhos e com irmãos da igreja nós precisamos apagar o passado nós precisamos superar a barreira do passado e dar uma nova oportunidade para nos relacionarmos saudavelmente caso isso não aconteça nós ficaremos sempre adoecidos e os outros também aprisionados no nosso próprio rancor presos na nossa própria senso e espírito de vingança supere a barreira do passado se tem alguma coisa na sua história alguém na sua história que te ofendeu permita com que essas coisas sejam reparadas seja diligente se essa pessoa te procurou dê uma oportunidade se é você que tem que procurar vá em frente em segundo lugar segunda lição que nós aprendemos nesse texto supere a barreira da distância olha o versículo de número 12 eu estou em envio de volta em pessoa quero dizer o meu próprio coração não se restabelece relacionamentos partidos a distância não se restabelece relacionamentos partidos virtualmente mandando mensagem para o facebook no instagram no whatsapp não tem que ter proximidade se as ofensas feriram o coração é necessário que a gente compareça para estar diante do outro presença é importante não pode ser algo virtual sem profundidades sem raiz algo físico é necessário é importante olhar nos olhos é importante permitir com que o outro olhe nos olhos e veja a sinceridade e veja que houve mudança e veja que arrependimento e veja que nós temos disposição para recomeçar de novo eu tu envio de volta em pessoa e não é enviado como a mercadoria ele ele era um escravo mas ele não é enviado como mercadoria ele é enviado como gente gente que foi criada em mais de Deus gente que tem sentimento gente que chora gente que se arrepende gente que quer recomeçar novamente porque compreendeu o evangelho presença é importante sim é preciso superar portanto a barreira da distância se você tem pendência dê um jeito de estar perto e faça com que o outro esteja perto você vai perceber quão libertador isso é uma vez eu fiz uma coisa muito feia com uma pessoa não convém nem te contar senão você vai falar pastor misericórdia era antes da conversão antes do novo nascimento mas enfim mesmo assim é muito feio e essa coisa vazou e azedou um relacionamento da minha infância agora nós adultos azedou o negócio ficou feio mesmo eu vi que a pessoa se afastou de mim e eu coloquei uma roupa de hipocrisia fiz de conta que eu nem sabia porque ele estava indiferente frio não falava mais comigo e aí o senhor jesus me alcançou me transformou e eu sabia que tinha mudado meu coração tinha sido mudado só que tinha uma coisa que acontecia comigo todo dia de ceia o meu coração não vibrava com a celebração da ceia e a ceia para alguém que nasceu de novo o se achegar a mesa da comunhão no partir do pão do beber o cálice é algo para quem nasceu de novo celebrar com alegria efusiva com coração cheio de gozo porque estávamos perdidos então aquele momento ali para o crente que entende a solenidade a preciosidade o momento de ser alimentado é muito especial mas para mim era um momento triste e Deus me deu a condição de discernir o porquê daquilo Deus queria que eu reparasse aquela situação mas para fazê-lo eu tinha que me humilhar eu tinha que chegar para ele e falar realmente aquilo que você ficou sabendo é daquele jeito mesmo e pior do que aquilo ainda então eu me esbarrei no meu orgulho e eu comecei a orar e jejuar Deus me dê coragem Deus me dê uma oportunidade cria uma situação preciso resolver essa pendência porque eu já sabia que esse era o caminho não tinha outro e um dia eu caminhando pela rua lá vem ele na mesma calçada que eu estou indo e eu pensei eu vou passar para o outro lado mas na hora que eu pensei eu entendi da parte de Deus que eu tinha pedido uma oportunidade aquela era a minha oportunidade e eu encarei o problema de frente de perto olho no olho e parei com ele e ele de cabeça baixa como que para não me ver e falei fulano preciso falar contigo ele assim de cabeça baixa deu atenção e nós fomos conversar e eu falei realmente aconteceu isso e isso e isso e isso e você sabe que o Senhor Jesus me alcançou e aqui estou para te pedir perdão me perdoa e ele falou eu sei que o evangelho te alcançou estou sabendo e tenho visto e ele falou assim nesses anos eu passei a te odiar eu te odiei você não podia ter feito o que você fez comigo eu falei você tem toda a razão mas de repente ele que estava olhando para o chão levantou os olhos e olhou em meus olhos proximidade e disse eu te perdoo eu te perdoo e dois homens se atracaram no meio da rua e nós choramos e nós nos abraçamos talvez se alguém naquele contexto tenha passado pensando gente essa hora do dia sem saber o que estava acontecendo mas eu e ele nós sabíamos o que estava acontecendo pergunta como é que foi participar da CEA no próximo domingo que alegria que gozo rememorar o que o meu Senhor fez está livre agora para participar sem nenhum peso sem nenhuma pendência no coração livre com o meu Deus e livre também das pendências relacionais com o outro eu estava perdoado para cima e dos lados o apelo pela restauração portanto contempla também que a barreira da distância tem que ser vencida não bastava Paulo mandar uma carta e falar olha Onésimo está aqui comigo em Roma há diversos quilômetros de Colossos e ele está arrependido não é preciso ir volte lá vá lá esteja com ele e agora você não é mercadoria mais não Onésimo você é gente gente do corpo de Cristo em terceiro lugar o apelo pela restauração sugere também supere a barreira da obrigação supere a barreira da obrigação versículo 13 e 14 e voltando para o 8 e 9 que nós já lemos eu não vou voltar mas você já está aí com ele em mente eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servi nas algemas que carrego por causa do evangelho nada porém quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade presta atenção nisso para que a tua bondade não venha a ser venha a ser como que por obrigação mas de livre vontade Paulo já falou lá atrás que poderia ordenar Paulo falou agora que do interesse que ele tinha mas ele decidiu não fazer ele poderia exercer essa com base na sua prerrogativa apostólica de autoridade que ele era da parte de Deus e sobre esses irmãos fazer de outro jeito mas ele diz olha nessa questão de restauração de relacionamento é preciso vencer a barreira da obrigação porque irmãos a bondade manifestada pela liberdade é uma coisa pela disposição da alma do coração pela entrega isso é um tipo diferente de mostrar a bondade mas a bondade demonstrada pela força da lei pela obrigação é de outra natureza é de outro jeito Paulo diz olha eu quero que a tua bondade não seja feita por obrigação eu quero que ela seja feita livremente e com isso Paulo está dizendo o seguinte deixando para a filha olha a decisão também repousa sobre os seus ombros a responsabilidade é sua mas fazer desse jeito demonstrar bondade sem a força da obrigação é algo que o coração faz de modo leve feliz sem pesar você não tem que fazer as coisas apenas porque a lei diz que tem que fazer a lei traz a imposição e ela tem o seu valor faz pelo amor faz pelo amor ao seu senhor faz com o seu coração persuadido que aquilo é o jeito certo a motivação certa é o melhor a se fazer e o seu amor está transbordando portanto faz isso faz desse jeito e os laços serão reparados serão consertados o apelo mostra que o caminho da restauração do coração livre é o melhor a se fazer é o melhor a se fazer em quarto lugar a quarta lição para finalizar o apelo pela restauração sugere também que nós devemos superar a barreira da posição olha o versículo 15 versículo 16 pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre não como escravo antes muito acima de escravo como irmão caríssimo especialmente de mim e com maior razão de ti quer na carne quer no senhor irmãos Filemon foi ofendido ele foi ofendido e juntamente com a ofensa Filemon ele tem posição social e econômica elevada ele é rico ele é um homem de posses ele é um senhor ele é um sujeito influente na cidade e na sociedade de Colossos mas Paulo agora quando está trabalhando essa questão essa matéria que envolve perdão Paulo vai dizer que essa vai mostrar que essa questão agora da posição não está em voga não tem valor não pode ser um paredão para impedir que efetivamente os relacionamentos sejam reatados não é assim que funciona se a pessoa se firmar no seu pedestal do seu conhecimento do seu poder do que tem do que pensa que tem do que pensa que é ela não vai baixar a guarda é preciso baixar a guarda e se colocar na mesma condição na mesma estatura entendendo que em Cristo nós somos um isso vai fazer uma diferença tremenda se a pessoa pensar ah mas como eu vou ter que ceder pra esse aí não Marcelo é nada disso pra essa pessoa não ela não está à minha altura ela não está na minha na mesma posição que eu bobagem o evangelho nos nivela o evangelho nos nivela seria Filemon capaz de descer o degrau da posição seria você capaz de descer o degrau da sua posição de reconhecer que você precisa se nivelar e entender que o outro está em pé de igualdade com você em Cristo que não é menor do que você que pelo contrário ele é da mesma estatura ele tem o mesmo status ele tem os mesmos privilégios ele foi amado com o mesmo amor ele foi alcançado com a mesma graça ele recebeu o mesmo perdão e ele foi feito membro da família de Deus como você foi feito você está capaz você é capaz de descer o degrau de recuar o que Paulo está fazendo aqui é apresentando o ideal da relação cristã o ideal da relação cristã é pontuar que a posição econômica intelectual essas coisas que é tão valorizado na sociedade não tem valor na matéria de relação cristã nós somos irmãos nós somos irmãos nós somos de uma mesma família todos comprados com o sangue de Cristo o que nós precisamos aprender é que a união em Cristo uma vez alcançados e unidos ao corpo de Cristo a união com Cristo faz com que estejamos unidos aos outros também e esses outros e dos quais nós fazemos parte da multidão tem histórias diferentes tem experiências diferentes tem gostos diferentes é de extratos sociais diferentes tem cor da pele diferente alguns são mais magrinhos outros são mais gordinhos uns são altos outros são baixos uns são branquinhos outros são negros não importa não importa não importa se isso é instrumento para separar você não entender o evangelho e Paulo agora toca nesse ponto dizendo Filemón você não vai receber Onésimo como escravo mais do que isso você vai recebê-lo como irmão caríssimo ele é o teu irmão Filemón o sangue de Cristo que foi derramado por você também foi derramado por ele isso é bonito demais extraordinário a união com Cristo supera os obstáculos que são construídos irmão por nós mesmos as paredes que nós erigimos a união com Cristo vai demolir tudo isso porque o Espírito uniu no corpo de Cristo judeus gregos escravos livres mulheres e homens crianças e velhos o Espírito saiu catando um aqui e outro ali em diferentes situações e nos plugou no mesmo corpo de Cristo estamos nele e dele somos o Evangelho promove um outro elo relacional um elo de comunhão um elo fraterno de irmandade nós precisamos entender isso patrão e empregado agora empregador e empregado são irmãos estando em Cristo esposo e esposa estando em Cristo além da bênção matrimonial são irmãos em Cristo filhos que estão em Cristo e os pais que estão em Cristo além dessa relação biológica são irmãos em Cristo isso é mais elevado do que essa questão aqui de baixo estão entendendo? eu caminho eu caminho para encerrar pense num pai que vai ter que assumir uma paternidade com base na força da lei por conta da comprovação do exame de DNA você acha como é que é para esse pai ser pai ele nunca quis aquilo agora pensa num pai que tem o seu coração franqueado e quando a comprovação chega e ele fala era tudo que eu queria não é diferente entre a obrigação da lei e a força da linguagem do amor você concorda comigo que é diferente? é diferente receber Onésimo com esse espírito de amor faria com que ele percebesse que Filemon não estaria sendo indiferente não é por conta da imposição do apóstolo era amor era aquele amor com o qual ele já distribuía para os seus irmãos já encorajava os seus irmãos que fez com que o coração de Paulo ficasse aquecido lá na prisão é esse amor com o qual ele haverá de receber Onésimo para restabelecer os laços eu não sei se você já participou já viu cenas e já foi parte de uma cena em que ocorreu ruptura relacional é triste é sofrido machuca muito é uma tragédia mas você já viu também uma cena em que foi marcado pela reconciliação pela restauração pelo abraço pelo beijo pelo choro mas não é o choro de pesar é o choro de alegria de rever de novo de recomeçar de novo ah é tudo de bom é tudo de bom mas tudo isso nos faz lembrar sobre algo maior tudo isso nos faz lembrar o que Cristo fez para nos reconciliar com Deus porque também houve um dia que nós ofendemos a Deus Carol ah nós ofendemos a Deus houve um dia que nós fugimos da presença de Deus estávamos longe de Deus desde que os nossos pais pecaram a natureza e a predisposição do nosso coração era essa ofender a Deus ficar distante de Deus e quanto mais distante nós achávamos que era melhor nós fugimos da presença de Deus mas veio alguém que era senhor de Paulo que é senhor nosso foi o pacificador foi o intercessor foi o mediador do reatar desse relacionamento que foi partido com Deus que embora temporariamente agora é eterno com Deus nós voltamos para nos relacionar eternamente com Deus fomos recebidos por conta do que Jesus fez e a base da intercessão de Cristo foi o que Cristo fez Cristo já pagou a dívida e por que pagou a dívida intercede por aqueles que ofenderam por aqueles que fugiram por aqueles que negaram ele intercede e ele já pagou a dívida e agora podemos gozar de comunhão com o eterno Deus por Jesus Cristo nosso senhor e eu termino perguntando quais são as barreiras que estão no seu caminho que precisam ser demolidas hoje quais são as barreiras que você precisa superar urgentemente para reatar relacionamentos com pessoas se tem peça a graça de Deus para desconstruir essas barreiras para aplanar o caminho para que você acesse corações e para que o seu coração também seja acessado e você possa viver um novo tempo de reconciliação perdão e restauração fiquemos em pé ok Obrigado.